Eu queria aproveitar que a gente já falou de Estados Unidos, mercados, América Latina. Eu queria botar um pouquinho de Ásia nessa conversa, porque nessa década de 90, a gente viveu também crises nos países asiáticos. Como é que vocês conectam a Ásia, especialmente via moedas, onde hoje vocês têm preferido operar nesse ambiente de juros, de acomodação de juros nos Estados Unidos? Eu começo o negócio. Quando a gente fala de Ásia, a gente tem que pensar em China. E para o Brasil ainda, que é o principal parceiro comercial brasileiro ainda, é muito relevante. Acho que tem que dividir um pouco o China em dois problemas. Duas partes, não necessariamente problemas. Um que é a demanda por commodities, que é o impacto direto em países emergentes, que a gente está... América Latina, principalmente, mas mesmo em outros países que são exportadores relevantes, como a Austrália. E aí, preço de commodities é importante tanto para balanço de pagamentos e para as moedas como um todo, como você estava falando, mas também para a inflação. E essa parte continua forte. Quando você olha preço de commodities, apesar de toda essa história de crescimento chinês fraco, se eu desse para qualquer gestor, eu acho, qualquer analista, o que aconteceu com o setor de construção chinês. E falasse qual o preço do minério de ferro, acho que 100% seria errado. Não tenho dúvida que... Minério de ferro, cobre... Cobre... Todo mundo teria errado, porque realmente, o cobre obviamente tem a história de eletrificação, mas minério de ferro não tem e continua super resiliente. Então, esse canal, fato que não está acontecendo, e construção na China está sofrendo uma recessão de padrões do tamanho da crise americana. Tipo, a queda de construção é relevante. O tamanho de construção no PIB era muito maior do que nos Estados Unidos em 2007, antes da crise de housing. A demanda doméstica por causa dessa contração de construção está fraca. Você olha os dados que saíram, inclusive, essa semana do PIB, surpreenderam o mercado para baixo. O que está acontecendo é você está com uma demanda de construção fraca, uma demanda doméstica fraca, mas a China tem conseguido se beneficiar muito de exportação. Desde o Covid, o grande beneficiário dessa demanda extra por bens no mundo é a China. Então, você vê que a conta corrente dele, o balanço comercial dele cresceu bastante. Então, tem uma certa dicotomia. O setor doméstico e, principalmente, construção muito fraco, mas sem quebradeira. Você não teve o fenômeno da quebradeira porque lá é muito mais controlado. E a verdade é que você não tem muito para onde tirar o dinheiro porque você tem uma conta de capital fechada. Então, se você quiser comprar dólar, se você é chinês, você não consegue. E você tem o setor de exportação que continua indo bem. E o que o governo chinês tem feito, isso há bastante tempo, ao contrário de um estímulo econômico por demanda, que é o padrão ocidental, que foi o que o Brasil fez na pandemia, que os Estados Unidos fez na pandemia, ele faz um estímulo de oferta. Ele continua incentivando carros elétricos, baterias, alguns setores específicos que eles continuam estimando. Então, eles estão estimando oferta. Então, na verdade, na nossa opinião, o que eles estão fazendo? Eles estão aumentando esse problema. Eles têm uma demanda que é fraca e estão expandindo oferta. E essas ofertas, como eles não têm demanda local, eles estão exportando para a Europa, exportando para o Brasil, exportando para vários países. e aí, o que acontece, você está começando a ver países como a Europa, México, Canadá, colocando imposto sobre carro elétrico chinês, por exemplo. É uma resposta a isso. É uma resposta ao estímulo, tipo de estímulo que a China faz. Quando a gente olha na prática, como isso influencia o mercado, se a parte de commodities não for muito afetada, é feito para o Brasil, para mercados emergentes, acho que é pequeno. O que acontece é exportar essa deflação para o mundo, que é um pouco o que a gente continua vendo. Ano passado, parte era essa volta da desinflação de bens, deflação de bens, na verdade, que aconteceu ano passado. Parte foi só a volta da pandemia, mas parte foi esse excesso de ofertas chinês. A gente continua vendo isso, então a gente continua achando que esses bens continuam, tipo, não tão bem quanto no passado, mas ainda assim bem comportados, vamos colocar assim. dependendo das tarifas, naturalmente. Se tiver tarifa, esse cenário vai mudar. Mas para o mundo, para emergentes, é um equilíbrio difícil. Quando é que a gente acha que vai ser relevante? Na hora que eles deixarem a moeda andar. Quando você pega tudo que a gente está falando, demanda doméstica fraca, juros baixos na China, deveria ser que a moeda depreciasse. o chinês é muito pouco alocado em dólar, tem uma demanda reprimida para o dólar, mas eles têm um câmbio lá meio controlado, eles estão controlando, está tradando no topo da banda, então, tipo, eu tenho bastante intervenção do Banco Central para não deixar que o dólar suba em relação contra o Remimbi, mas é uma situação um pouco insustentável. talvez eles sejam salvos pelo Fed mais do OV, e aí você tem o Euro sobe, o Real aprecia, e aí o Remimbi só ficando parado, ele vai depreciar contra as outras moedas, mas o... É insustentável, sobretudo no cenário de você ter a tarifa... Sim, 60J. E aí a pressão é... Pode ser específico, sobre produtos chinês. E a gente acha, se viésse aí e fez sobre produtos chinês, que provavelmente alguma coisa vem, o que ele fez a última vez foi ele deixou andar. O Banco Central Chinês ele reagiu às tarifas depreciando a moeda. Então, porque no fundo o que acontece é que quem está pagando por esse imposto é o consumidor americano e não o produtor chinês. Aí sim, se esse acontecer, como a China é uma parte muito relevante do PIB mundial, grosso modo vai, China, Estados Unidos é um pouco mais que 25% do PIB mundial, mas é lá, 25% Estados Unidos, 25% Europa, 25% China. Tipo, um pouco... Ordem de grandeza é isso, China um pouco menos. Tipo, é muito relevante dentro do PIB mundial. Se a China depreciar contra o dólar, é muito difícil as moedas emergentes performarem bem. Em episódios onde a moeda chinesa performa mal, e acho que na eventualidade ter em tarifas isso vai acabar acontecendo, aí vai ser um momento para a emergente que vai ser bem desafiador. Então, a gente olha isso muito mais como esse risco do que propriamente um canal econômico, porque o canal econômico, a economia dele também é tão fechada, assim que não... A parte doméstica, né? Que a gente... O efeito é muito mais precioso, sobre os comodos e essa parte está bem comportada. E tem um agente super relevante que é o Banco Central chinês. No final aí explica, né? Que no final a gente teve a probabilidade do Trump aumentando muito, mas esse foi o mercado que não mexeu nada, né? Porque ele está lá garantindo que o preço é esse. No nível que está um pouco... Só tem volatilidade para baixo. Está no topo da banda que ele deixa flutuar acima desse preço não vai passar.